A chegada da pandemia do novo coronavírus provocou impacto em diversas atividades. Alguns setores como cultura e entretenimento foram bastante prejudicados, principalmente pelo isolamento causado por causa da doença. A doceira Rita C., que trabalha na fabricação de chocolate artesanal, sentiu na pele esses prejuízos, quando precisou parar as atividades por conta do fechamento do local onde manipulava os produtos. No início da pandemia, a fábrica de chocolate fechou, e aí eu fiquei sabendo da lei Aldo Blanco. Então eu fiz a inscrição, no último momento eu fiz a inscrição, e fui selecionada na inscrição. Em Gandu, a lei também apoiou o trabalho de associações como a ASPAG, a Associação dos Produtores Artesanais do Município, que trabalha na criação de objetos retirados a partir da fibra da bananeira. A associação, fundada em 2005, já mudou a vida de muita gente, e a ajuda financeira, vinda através da lei Aldir Blanco, surgiu em um momento importante, como destaca a vice-presidente da associação, Margarete. Muitas pessoas da sociedade que estavam precisando de uma renda assim, aprender algo para a sua renda, para o dia a dia, foi beneficiada com esse curso. Então para nós foi assim uma coisa muito boa, sabe? Podemos comprar um notebook que estávamos precisando, uma máquina overlock que estávamos precisando, uma impressora, e o material para executar o curso. E cada aluno que participara do curso, levaram no final do curso, o seu trabalho para as suas casas. Para através deles, eles olharem e sentirem desejo de fazer para ganhar a sua renda extra. Edna Aparecida, que também faz parte da associação desde janeiro deste ano, começou com um aprendiz, e agora passa os seus conhecimentos para as iniciantes. Foi a primeira vez, mas eu gostei muito. Inclusive participei de outros cursos também que estavam sendo feitos. Os recursos financeiros disponibilizados pela Lei Aldir Blanc também ajudaram grupos musicais, como os Chimbaleiros, fundados há mais de oito anos no bairro da Beira Rio. A tradicional banda de fanfarra Fanjuca, que também enfrentou dificuldades por causa da pandemia, foi uma das beneficiadas pela Lei Aldir Blanc. A Secretaria selecionou 26 projetos de todas as áreas possíveis. Dança, teatro, música, artesanato, literatura. Então, de várias das áreas foram incentivadas com recursos direto para essas entidades, esses grupos. Agradecer ao Conselho de Cultura, que junto com a Secretaria de Esporte, fez a gente implantar essa lei com muita legalidade, com muita transparência, onde contemplamos 26 projetos votados para os fazedores de cultura. Prefeitura de Gandu, cidade que avança. Agradecer ao Conselho de Cultura, que é o 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 Conselho de Cultura.